Em Governador Valadares, militares da 5ª Companhia realizaram uma visita em uma escola da cidade. Isso aí tem a ver com ações da operação de proteção escolar lançada pelo comando da Polícia Militar em todo o estado de Minas Gerais. Denominada de Atena, os policiais militares visitam várias escolas com o objetivo de trazer segurança para estudantes, funcionários, professores, pais e principalmente para a população. Nos últimos dias, ameaças de ataques às escolas na cidade divulgadas em redes sociais assustou muita gente. Acredita que ontem à noite ainda, por volta de quase 10 horas da noite, uma pessoa me parou e falou assim, e esses ataques, hein? Será como é que é isso, hein? Será que é verdade mesmo? Está todo mundo preocupado com isso, né? Um beijo no coração da turma da polícia aí. E sigam firme, visitem todas as escolas de preferência, visitem todas as escolas na medida do possível, né? Da disponibilidade do efetivo aí, mas tranquiliza as nossas crianças e os pais, né? Paz para as nossas escolas. Um beijo para a Carleana, eu vi que ela apareceu ali na reportagem. Um beijo para a Carleana, eu vi que ela apareceu ali na reportagem. Amém.